Hora de saber como fica o tempo em todo o país neste domingo, colocamos a praia aí, vamos saber se vai dar praia ou vai dar sol, chuva em todo o Brasil. Primeiro a frente fria, a gente continua sobre o sul do país, os três estados da região tem alerta para chuva forte, olha a frente fria entrando aqui e vai sim ter altos volumes de chuva nos três estados da região sul. Segundo o Semadem, toda essa área agora em amarelo no mapa aqui, maior parte dela está no Rio Grande do Sul, inclui a região metropolitana de Porto Alegre, essa área pode receber até 150 milímetros de chuva amanhã e tem risco moderado para alagamentos e enxurradas. Lembrando que essa mesma região do Rio Grande do Sul já sofreu tragédias climáticas recentemente. O Oeste de Santa Catarina também e Oeste Paranaense vão receber altos volumes de chuva que podem passar dos 100 milímetros. Agora também tem alerta para os estados da Bahia, a gente vai mostrar aqui, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Tocantins também, todos esses estados devem receber volumes de chuva que variam entre 20 e 30 milímetros de água. Uma tromba d'água se formou no Rio Amazonas na manhã deste sábado, próximo ao município de Óbidos, no oeste do Pará. O fenômeno surpreendeu quem passava pela orla. A nuvem em formato de funil se forma quando correntes de ar levam a umidade para as camadas mais altas da atmosfera. E olhem só, no mesmo dia, numa outra cidade também do Pará, Porto de Moss, moradores gravaram o surgimento de uma outra tromba d'água. Essa aconteceu numa praia que fica na região do Xingu, próximo do Baixo Amazonas. O fenômeno é mais comum nessa região do país por causa da alta umidade da Amazônia. Tempo firme amanhã apenas entre o norte do Paraná e o norte de Minas Gerais, nessa área bem aqui clara no nosso mapa. Vamos então agora às temperaturas em algumas capitais. Olha só, em Campo Grande teremos sol com pancadas de chuva e máxima de 32. Vitória, a mesma previsão e faz 30 graus de máxima. São Paulo, nada de chuva amanhã paulistano. Aproveitem o domingo, máxima de 27 graus. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.